Eu sou o proleiro da terra que busca na guerra um rama de emoção Lutar é a força da bruxa que empurra meu clube pra ser sempre campeão Vibrar é uma força que eu faço com bom desempenho atirando meu coração Pelo esporte eu torço, não nego, estou se encarregando no roxo a doce alegria de uma paixão O meu grito de guerra ampliu a corrente da grande nação O colher dos vitórias que fazem a glória de um bravo timão Com o esporte jogando a doce dessa gíria como um furacão Casar, 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 ninguém segundo o leão Eu sou o proleiro da terra que busca na guerra um clima de emoção Lutar é a força da bruxa que empurra meu clube pra ser sempre campeão Vibrar é uma força que eu faço com bom desempenho atirando meu coração Pelo esporte eu torço, não nego, estou se encarregando no roxo a doce alegria de uma paixão O meu grito de guerra ampliu a corrente da grande nação O colher dos vitórias que fazem a glória de um bravo timão Com o esporte jogando a doce dessa gíria como um furacão Casar, 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 ninguém segundo o leão Eu sou o proleiro da terra que busca na guerra um clima de emoção Lutar é a força da bruxa que empurra meu clube pra ser sempre campeão Vibrar é uma coisa que eu faço com bom desempenho atirando meu coração Pelo esporte eu torço, não nego, estou se encarregando no roxo a doce alegria de uma paixão O meu grito de guerra ampliu a corrente da grande nação O colher dos vitórias que fazem a glória de um bravo timão Com o esporte jogando a doce dessa gíria como um furacão Casar, 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 ninguém segundo o leão Com o esporte jogando a doce alegria de uma paixão